A dor ainda é latente. Uma família inteira é dilacerada com o caso que chocou a todos. Dez dias após a morte da Cadelinha Luma, após sucessivas agressões no pet shop, o laudo confirma a causa da morte. Agora a família acredita que a agressora Laurice Damasceno vai ser presa. Eu falei para o meu esposo que a gente nunca vai superar isso. A gente vai aprender a lidar com a dor e com a falta da Luma. A única coisa que eu quero é que seja feita a justiça, para que isso não aconteça mais com nenhuma família, com nenhum animalzinho, que isso não se repita. A Josineuma foi a única que conseguiu assistir a todos os vídeos, onde aparece a Cadelinha Luma sendo agredida. Mas vídeos mostram que outra funcionária também agrediu os animais. Se fez uma vez, vai fazer de novo. E de novo, quantas famílias, se ficar impune, quantas famílias não vão ser destruídas, quantos animais vão passar por isso. Isso não pode acontecer. Infelizmente, o que aconteceu com a Luma não foi um caso isolado. Segundo dados da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, por mês, este ano, foram registradas mais de 100 denúncias. Ou seja, até maio, foram 500 denúncias de maus-tratos contra animais. Um aumento de 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. A gente acredita que o aumento das denúncias se deve ao trabalho mostrado pelo grupo e que as pessoas têm tido acesso a essas opções de denúncia. Nós temos trabalhado para combater esse tipo de crime e estamos à disposição. Desde 2020, que a lei para crimes de maus-tratos ficou mais dura. Agora o crime passa a ser punido com prisão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Antes, a pena era de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Esse é o pet shop onde aconteceu a agressão e a morte da Luma. Ele segue fechado por decisão dos donos. Essa parte mais escura, pintada, é para cobrir as palavras de protesto contra o que aconteceu aqui. Infelizmente, igual a Perita falou, é uma coisa que acontece bastante, mas que muitas pessoas não denunciam e ficam por isso, sabe? E não é justo, não é certo isso.